Ele ou a ela pensou em você no dia de hoje? Pensa nessa pessoa, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal dourado, essa pessoa pensou assim em você, pensou com amor, com desejo, com vontade de estar junto, tá? Essa pessoa aqui, independente do que você está vivendo, pensou em você com desejo e com amor. Opção 2 é o cristal verde, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa pensou em você sim, tem sentimentos, no momento essa pessoa prefere ficar afastada ou afastada, dando um tempo pra si mesmo. Mas pensou em você sim, existem sentimentos. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí Obrigado.